Esse é o Luizinho Doutrinado Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu não despeço a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu sou da roça pra cidade E do proclado do seu coração Atura a concorrência Luizinho Doutrinado Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A pegada dos valores que é diferente Esse é o vizinho de trinado Um astro do momento Pra tocar seu coração Tá tão feliz nas suas redes sociais Mas, pros seus seguidores já seguiu a vida E o seu passado já ficou pra trás Mas, isso é só marketing Quando desliga a câmera bate saudade E vai me ver até se eu tiver em Marte Faça vídeo dançando, fingindo que tá bem Descendo até o chão Mas, quem vê tic-tac não vê coração Quem vê tic-tac não vê coração Faça vídeo dançando, fingindo que tá bem Descendo até o chão Mas, quem vê tic-tac não vê coração Quem vê tic-tac não vê coração Esse é o vizinho de trinado Um astro do momento Tá tão feliz nas suas redes sociais Os seus seguidores já seguiu a vida Mas, o seu passado já ficou pra trás Mas, isso é só marketing Quando desliga a câmera bate saudade E vai me ver até se eu tiver em Marte Faça vídeo dançando, fingindo que tá bem Descendo até o chão Mas, quem vê tic-tac não vê coração Quem vê tic-tac não vê coração Faça vídeo dançando, fingindo que tá bem Descendo até o chão Mas, quem vê tic-tac não vê coração Quem vê tic-tac não vê coração Atura concorrência Ruazinho do trinado Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Não tem jeito, não muda, não perder O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas, vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Esse é o Ruazinho do trinado O astro do momento Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas, vou te dar um tempo Mas, vou te dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Atura concorrência Ruazinho do trinado Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só dimensão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou bebe, vem me procurar Esse é o Ruazinho do trinado O astro do momento Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Artura Concurrência Ruazinho do trinado Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Eu cuidei de você Te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal Mas você me traiu Não vem dizer que não Mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo E coração vagabundo Esse é o rosto indocrinado O astro do momento Eu cuidei de você Te dei o meu amor E mesmo assim você E mesmo assim você me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal Mas você me traiu Não vem dizer que não Pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Mas era de todo mundo Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Altura concorrência Vãozinho doutrinado Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento E coração vagabundo Falabundo